Alguns jovens e adultos estão fazendo uma verdadeira fortuna com o método surpreendente pra ganhar dinheiro em casa Se você quer entender o que eles estão fazendo pra ganhar todo esse dinheiro Então clique no link e assista o vídeo pra entender exatamente o que você precisa pra ter esses resultados ou até mais Isso aí sabe tudo o canal A turma não sabe, ele sabe porque conhece, a turma tem muito cagaço Teve até o... De raio Esses dias filmou, né? É, mas o nome é de Fire? Miley Cyrus, né? A Miley Cyrus O raio dando no avião, filmou esses dias Foi Pô, outro dia eu tava voando, o primeiro voo com o 737 Max Que teve aqui, depois que eles voltaram a operar, foi pela Gol, e a Gol me convidou Pô, claro que eu vou Fui E aí a gente foi até Confins, aí teve uma apresentação lá E na volta, o tempo tava ruim aqui em São Paulo E durante a descida, eu tô olhando assim pela janela e pô Caralho Pegou um raio no Max É mesmo? É Aí eu avisei pros pilotos lá, e aí reporta, e aí a manutenção vai ver o que aconteceu Mas por que que não acontece nada no avião? Porque existe o princípio da gaiola de Faraday Depois dá um Google aí, busca Gaiola de Faraday, você sabe o que é É Mas basicamente assim, a energia, ela costuma passar pela parte de fora, de qualquer coisa Por isso que quando se cai um raio no seu carro, a energia é dissipada e não acontece nada com você Porque você está dentro Só não abre a porta e pise no chão Isso, não pode fazer isso Sim, sim Você não pode estar aterrado em algum lugar É, exatamente E o avião, como ele é todo amarradinho, todas as partes dele tem um conector elétrico, um fio elétrico, uma malha que liga todas as partes metálicas, então ele é protegido pra isso O raio pegou, a eletricidade vai percorrer pela fuselagem e não acontece nada dentro do avião Você só às vezes vê o clarão, às vezes você vê e escuta e mais não acontece nada Mas as pessoas entram em par, quando a Miley vai pro stories dela e fala Pronto Eu literalmente quase morri Não aconteceu nada com ela Nada, que absurdo, né Aí cria um terror, né É o tubarão, né É por isso que eu falo Cria um tubarão É por isso que eu falo Você acaba Doberman, lembra dos Doberman? Você acaba ficando com um puta cagaço que você fala, mano Essa porra vai pegar um raio e vai desmilinguir o avião no ar É